Fala galera tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar o Arcade Empyre É, o Arcade Empyre, gente, nada, nada não A gente, eu, eu, eu deixei farmando, é ficar por 3 horas E olha o resultado aqui, olha o dinheirão 38 mil E? A gente tá aqui na minha loja O carro não veio hoje Entrou um bacon aqui Olha, você era o bacon aqui? Ué, apareceu outro bacon? Atrás de tu, velho Você que tava, é, é, você que tava negociando, jogando aqui Ah, nossa, como que eu não fui perceber? Mentira Sou burro Gente, e hoje a gente vai gastar todo esse dinheirão que eu consegui aqui Em coisas muito lucrativas A gente vai, a gente vai comprar, tá vendo isso aqui, ó? Vai comprar, segundo andar também Nossa, deu um spoiler Gente, a gente vai fazer uma comparação Calma aí, a gente vai fazer uma comparação Olha aqui, gente Eu vou comparar quantos de dinheiro eu vou ganhar É, tô ganhando por minuto e no final do vídeo quantos que eu vou ganhar Por minuto Eu tô ganhando duzentos, duzentos Por minuto E o dinheiro por minuto E aqui a gente vai gastar, a gente vai precisar de mais dinheirinho pra comprar tudo Então, gente, olha isso aqui A gente vai comprar dez Desse daqui, ó Desse daqui no arco-íris Que dá trinta e cinco Então, trezentos e cinquenta A gente vai comprar esse coisinha aqui de dez mil Cadê a coisa de dois mil e quinhentos, Calma? Ah, o andar, o andar Mais um andar pra nossa construção E um de três mil e duzentos aqui Tá aqui E no final do vídeo a gente vai Comparar Eu já falei disso aqui, Calma E no final do vídeo a gente vai comparar Quanto de dinheiro a gente aumentou Por minuto Eu tô ganhando duzentos por minuto Tá, vamos lembrar isso Até o final do vídeo O que a gente pode falar primeiro? A gente não mudou nada, gente, no arcade A gente não mudou nada depois do outro vídeo Eu só farmei mesmo Só vou comprar coisa em um vídeo E vamos Vamos começar comprando o que, Calma? O andar? Ou essa coisa aqui? As máquina, tá bom Vamos começar aqui, né, ó Arco-íris Dez Comprar Nossa, meu dinheiro desceu Vinte e cinco mil Mas pelo menos eu vou ganhar mais Bora botar agora, né Vamos comprar o segundo andar? Uma vez Que eu vou colocar as máquinas Eu vou encher essa Esse andar aqui de dourado E vou deixar bonito, né, velho? Deixa a decoração O próximo episódio vai estar tudo organizado Eu vou comprar o próximo andar Calma, vem cá Só pra testar uma coisa Vem cá Eita Fica aí Vamos ver o que vai ter Se eu comprar o segundo andar Deixa eu entrar no segundo andar aqui Oi Cheguei Agora Agora pode, ó Na verdade Calma aí Deixa Eu vou colocar igual Nossa senhora Deixa nem eu falar Como que eu ia colocar as coisinhas Mas tá bom Mas eu vou decorar depois do vídeo, né, velho? Então Agora a gente vai esperar Dá 35 Cada um 36 O bacon dá 36, velho O bacon dá Nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro Nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro Calma Vou comprar o A coisa nova É, eu não tenho mais empregado pra comprar Acabou aqui Mas no próximo nível eu vou ter mais No próximo, não É que a cada nível vai ter Vai desbloqueando mais coisa pra comprar Vem cá na loja Agora vamos comprar isso aqui Não A gente vai A gente vai Deixar lá pro minuto 10 Pra gente comprar isso aqui Então vamos comprar os clientes O cliente aqui Melhor Por quê? Dá mais Dá mais dinheiro Não, dá mais dinheiro Não Eu acho que é também Não é melhor Então vamos comprar isso aqui Então vamos comprar isso aqui Vamos comprar só quando a gente tiver Tiver Quanto de dinheiro 250 mil Vou comprar 10 Vou comprar 5 desse aqui Não, 4 4 desse aqui já tá bom Comprei 4 Para o seu arcade Pavimento Ai, a gente vai ficar rico Calma Olha, eu já coloquei tudo aqui Agora é só esperar 3.600 De dinheiro, né Gente, esqueci de Falar pra vocês deixar o like Deixa o like Ué Fala uma palavra Pra você entender Uma coisa, né Você não saiu hoje Tá É um rico Era um dourado Assim Era qual? Era um Acho que era o Acho que era o Era o fantasma Então Não Não Mas o fantasma Só dá 50 Ah não Calma Porque pode ir juntando O dinheiro na máquina Agora eu já tenho dinheiro Para comprar o coisa lá O cliente novo Só Eu vou fazer a dancinha Do A dancinha A dancinha Do Gório Hã? Por que você tem a Vídeo? Por que? Por que? Por que? No meio do vídeo É, mas o vídeo Já tem 8 minutos 9 minutos A dancinha A dancinha Do roxo Vem cá Calma Faz a dancinha Do roxo Pra eu pegar o roxo Aqui, ó O roxo de 4% Vamos lá Vamos pegar O roxinho 3 É a dancinha Do gole Vamos pegar A dancinha Não, a dancinha Do mítico Mítico É o de 1% Dancinha Do mítico A dancinha A dancinha E vou abrir Não vou Deixa de enroleza Não Vai Vem, vem, vem Gordle Vem, Gordle Múmia Ih, veio a primeira De 8% Quanto que dá Aqui Deixa eu ver Se eu tenho Mais dinheiro Espera, né Só mais Algum Dinheirinho Já tô com Quase Dinheiro Tchau Peguei um raro Qual é? Ah, 20% Cheguei Cheguei O meu dinheiro O meu dinheiro Subindo é o melhor Olha ali, velho Eu tava Eu tava com 100 agora, velho Olha o meu dinheiro Gente, eu já vou ver Quanto de dinheiro Eu vou ver Quanto de dinheiro Eu tô ganhando Por minuto agora Quer ver? Eu vou tá ganhando Uns mil Quer ver? Vamos lá 2 mil Por minuto Ah, não É porque a gente Tá pegando também Né, velho Deve ser porque A gente tá pegando Para de pegar Calma E vamos ver Quanto a gente Vai tá pegando Por minuto Agora é só esperar Um minuto Vamos fazer outras coisas Enquanto isso Vamos ver Nossa, eu já tô com 2 mil De dinheiro, velho Vai ser muito fácil Ganhar dinheiro agora 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 quando eu deixar FK, velho Nossa, em 3 horas Eu vou ganhar Um 100 Um, pelo menos Uns 200 mil De dinheiro Né? Eu tô ganhando Muito dinheiro Ó, deixa eu ver Quantos que tá aqui 900 mil 999 Ah não Deixa eu ver Tá baixando aqui É, tá dando Um torno de 700 Pelo menos 700 Vamos falar Que 800 Então Agora eu vou começar A pegar O dinheiro Subindo é o melhor Aham É muito É muito gostosinho Esse jogo De pegar o dinheiro Gente O vídeo Já tem 13 minutos Oi O que você vai falar A série É A tarde Que era no final Desse vídeo O que? O que? É O último episódio Vai ser A gente vai ter A gente vai A gente vai Eu vou juntar O dinheiro A ficar Aí a gente vai Comprar tudo Que falta Na nossa Base Aí a gente vai Dar um upgrade Na base Do K1 No final Da série Eu vou estar Com pelo menos Quantos clientes? 100 mil Por aí? Acho que Um pouquinho Mais de 100 mil Dá Né? Eu comprei Mais um Ovinho aqui Eu peguei Eu peguei Um épico De 4% Uau Peguei Um épico De 4% É um lobisomem Velho Se aparecer Um lobisomem Aqui Eu fico feliz Eu não fico Eu não fico Com medo Eu fico Feliz Essa é a coisa Cada vídeo A gente vai Comprar Um andar A gente vai Até o 10º O 10º O 10º O 10º O 10º O 10º custa Quanto de dinheiro? Não A gente vai Até o 11º O 11º custa 100 mil 100 milhões Na verdade 21 de dinheiro O cara já tem 700 mil Quando eu iniciei o vídeo Ele estava com uns 300 mil Nossa Em menos de 10 minutos Ele conseguiu uns 300 mil Meu Deus Tá Vou comprar mais um coisa Espero que venha um bom Vem um orco Velho Vem um orco De 8% Já é bom Desculpa Todo dia Depois da minha aula Eu vou deixar Ficar aqui Nesse jogo Gente eu acho que o vídeo Já tá longo Aqui Dezesseis minutos Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Se inscreve No canal E Falou